Eu não acredito que eu perdi isso. Presenciaram o milagre do Messias? Maravilhoso, Abel. Impressionante mesmo. Aquele monstro indo, se transformou diante de todos. É, ele já disse que não gosta que fale assim do rapaz. Desculpe, senhor. Mas é que ele ainda não tem nome. A gente procurei por toda parte pra ir conosco, Abel, mas você sumiu. Encontrei uns amigos e acabei indo pra casa de um deles. Se soubesse que estavam com o Messias... Não faltarão oportunidades para conhecê-lo. Jesus ainda está na cidade. Se procurar, creio que não terá dificuldades. E tem sempre um monte de gente com ele. Tem razão, Elio. Quem faz oportunidade somos nós mesmos. Eu não vou sossegar até encontrar o Messias. Xalão. Xalão. Ai, que orgulho do meu filho. Eu não vejo a hora desse encontro acontecer. Eu tenho certeza que Abel passará a ser transformado e seguirá Jesus. O jovem senhor. Largar o conforto do palácio, hein? Também duvido. Não sabe como ele é feito a luz e o conforto? Bom, nisso ele puxou o pai. Mas na fé puxou a mãe, você vai ver. Não sabe como ele é feito a luz e a mãe. Música Que cara é essa? Aconteceu algo? Aquela mulher não devia estar aqui Tá falando de quem? Madalena, a própria O que ela fez? Passa de uma ingrata Desculpe, mas Não estou entendendo Nem eu Apenas eu não confio nela Só isso Tenho certeza que o Judas está falando de mim Disso eu não tenho dúvidas, Madalena Eu não queria me dispor com ele, mas Não houve jeito Madalena, desculpa perguntar Mas Ele te ofendeu? Não Apenas tem certa dificuldade em ouvir não Por favor Tente Não julgá-lo errado Só quero que respeite o indeciso Vai respeitar Judas é um bom homem Tenha paciência com ele Mas então Conta pra nós como foi seu encontro com a Helena É verdade que ela se vestiu de judia pra conseguir te ver? Sim É verdade Para de enrolar e conta como foi Ficamos pouco tempo juntos Mas foi tão intenso Ela estava mais linda do que nunca De judia, então Continua apaixonado, meu amigo Que nem um certo irmão que eu tenho Mas infelizmente o nosso amor é impossível Quem disse? Para Deus, nada é impossível Depois da conversa que tive com a mãe da Helena Eu não duvido Você conversou com a esposa de Pilatos? Sim, meu amigo Como foi? Ela não mandou te prender Não Ela não ouviu Conta direito Eu estava com a Helena no tanque de BTS Eu não me lembro Eu estou com a Helena 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 Mas é um março A Helena Eu estou com a Helena Abbas, o que pretende fazer com essa adaga?